Senhoras e senhores, Brasil vs França, quartas de final da Copa do Mundo, a Copa de 2026. N11 adquire o espírito de guerreiro e promete ser ainda mais decisivo na reta final. Então bora lá né, a gente adquire mais uma habilidade especial, agora vamos focar pra melhorar o over do moleque. Acelerar aí a velocidade, ele já é bem veloz, vou até diminuir um pouco. Vamos focar mais no chute, no drible e também vamos deixar aí caras 4 pontos em passe. Artilharia da Copa do Mundo, o jogador da Dinamarca tem 5, Dansgard, mas o N11 tá lá em segundo com outro belga e ambos tem 4 gols. Na Copa do Mundo se a gente vencer a França pegaremos Bélgica ou Croácia, Croácia tirou a Inglaterra e a Bélgica a Alemanha. É climão de Copa do Mundo, como eu disse, estamos nas quartas de final. O N11 na última Copa em 2022 levou o Hexa pro Brasil, marcou um inacreditável 11 gols em 7 partidas. Nessa temporada já tem 4, então temos 15 gols no total. Lembrando que o maior rastilheiro de todas as Copas em toda a história é Miroslav Klose, o alemão que bateu o Ronaldo Fenômeno e chegou a 16 gols. Estamos a um gol de igualar o cara e vamos lá. A gente não tá querendo só os nossos objetivos únicos, né? A gente quer o coletivo, principalmente, que é conquistar o Hepta pro Brasa. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem junto com o N11, o capitão que pode sim levantar o Hepta. Mbappé toca nela com a número 9, assim como o N11. Tem bola rolando, a hora de agora é duelo de gigantes. França, Brasil, quem vai pra semifinais? Vamos encostar e pede na boa, na moral o N11 já domina a primeira. Nossa, que categoria do moleque. Vai passando, pede na área, a bola... Nossa, mano, do céu, ela tocou no zagueiro e não chegou pra gente. Patrick de Paula tenta enfiada de bola ali. Defesa já rasga pro meio, não quer nem saber. O ataque aí tá com o N11, Rodrigo e o Vitor Roque. Rodrigo jogando na esquerda, deixando o Vini no banco e o Vitor Roque lá na ponta direita. De olho na França, Mbappé também tá jogando pelas pontas. Lançou essa bola ali pro meio, defesa atira. Brasil tenta o contra-ataque, Vitor Roque. N11 toca, na moral, na boa, na boa, Rodrigo. Não chegou pra ele. Lançamento, olha o perigo, a batida. Foi fácil, não saiu tão forte. Nosso arqueiro, nosso goleirão, já segura ela e mete um balão lá na frente. O N11 espera por aqui, mas o Brasil não consegue ganhar nenhuma bola aérea até agora. O time tá até tentando criar, né? A gente tem um trio bem perigoso, os caras são velozes. N11, Vitor Roque e Rodrigo. Mas falta um pouco o meio campo encostar, chegar junto e acharem uma bola em profundidade. Quem sabe agora, ó, o N11 passou e finalmente recebe uma na frente. Marcação tá ali, ele vai encarar, chamou, limpou. Os dois fecharam a porta. N11 briga, cai e cava essa falta. Rodrigo quem vai bater, hein? Deixou pro Patrick de Paula. Gol, 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 Gerson. Gol do Brasil, Edson. E me parece, cara, namoracei não, hein? O VAR vai checar esse lance. Será que ele tava impedido? Cara, que lance polêmico, ó. No momento exato que o Patrick de Paula toca na bola, o Gerson tá muito, mas muito à frente. E até desse cara aqui, ó, que tá mais próximo ali do Gerson. Meu, meu Deus. Será que ele dava condição? Eu acho que não, ó. No momento exato que o Gerson toca na bola, caraca, o Gerson não, né? O Patrick de Paula toca na bola, o Gerson tá lá na frente. Tinha um jogador aqui próximo do cara da barreira, que talvez possa tá dando origem, dando condição pro gol do Gerson. Mas tá lá, né? O VAR não parou, o árbitro marcou e a gente tá vencendo. França agora vai liberar o tudo ou nada pro ataque. Ou, de repente, vão deixar pra segunda etapa. Nem precisa. Vitor Rocha, Kylian Mbappé, empata o jogo, hein? O Tartaruga Ninja sai pra comemorar pouco antes do Braza fazer um a zero. A França vinha jogando melhor. E agora eles conseguem, depois do nosso gol, o empate. Mbappé tava sozinho. Copa do mundo tem moleza não, hein? Aí o Vitor Rocha já tocou. Vai, Vitor Rocha. Lançou o Rodrigo. Ah, mano, o Rodrigo tava muito fácil de achar esse passe. Vitor Rocha jogou lá na frente. Acaba aí a primeira etapa. Vamos ver o que o treinador vai armar pra gente aí pro segundo tempo. Até agora o Brasil não jogou bem, né? O N11 ainda não apareceu em campo. Tá empatado, mas a gente só deu o chute, só o chute do gol do Gerson. A cabeçada, né? E o Vitor Hugo saiu, hein? Entra Neymar Jr. Vitor Hugo era o camisa 15, o meio atacante. O Ney entra pra essa posição. Vamos ver se agora a gente recebe munição pra fazer o gol, né? Se a bola chega ou não. Brasil, Brasil tem que jogar. Não adianta ficar só esperando a França, um contra-ataque ou outro. A gente é o futebol brasileiro, o futebol arte. O time que vai pra frente em qualquer circunstância. E agora é uma. N11 desloca o Rodrigo. Meteu essa pro Vitor Roque. Gol do Brasil. Vitor Roque. Gol do Brasil. É a seleção de 2026. Brilhando contra os franceses. Garoto Vitor Roque já tá um pouco experiente aqui em 2026. Soltou a bomba. Recebeu jogada de dois caras aí do Real Madrid, né? N11 e Rodrigo até ela chegar pro jogador do Atlético Paranaense. Provavelmente já tá no futebol europeu aqui. França já tá metendo o louco, hein? Fez uma alteração ali botando mais um atacante. E eles tão tentando pelo alto. Olha o chute, a sobra! Perdeu! Perdeu! Neymar toca sair na direita. O Vitor Roque acompanha o N11 também. Tá na passagem. Só manda. E ele manda. N11 tocou pro meio. Passa do Neymar e não chega pro Rodrigo. Seria a assistência do terceiro. Brasil agora vai ter muitas condições porque a França já levou um zagueiro lá pro ataque, né? Eles estão só com uma defesa aqui e com os laterais bem ofensivos. É só encaixar uma, cara. Só que também tem que ficar ligado nessa. Nessa aí que eles estão com um a mais na frente e empataram o jogo. Ah, é brincadeira, velho. É brincadeira, velho. O Cherki, camisa 20. Ele tinha perdido um gol inacreditável agora há pouco. Mas dessa vez ele não desperdiça. Saiu sozinho. Brasil mexendo, hein? Garoto Vanerson no lugar do Emerson Royal já experiente aqui em 2026. Vamos ver o que dá pra gente fazer se o Brasil vai continuar atacando. Nesse momento as duas equipes, hein? A França continua super ofensiva. Aí cartão amarelo pro camisa 10. Os dois times, as duas seleções com zagueiros no ataque. Vai ser suicida essa reta final de jogo. Ainda temos um bom tempo pra tentar. E vem, vem, vem Neymar. Experimenta. La Fontaine em dois tempos. Eita que a França encaixa o contra-ateque pro Mbappé. Olha aí. Olha o Mbappé aí. É gol da França. Kylian Mbappé vira pros franceses. E novamente saindo completamente livre de marcação. Ah, aí o camisa 5 chegou ali 3 horas depois pra dar o carrinho. Mais do que nunca, hein? Eles colocaram bem arfa. O camisa 10 com cartão amarelo saiu. Aqui o N11 gira sobre o Mbappé. Juizão poderia ter dado amarelo. Mais do que nunca a gente precisa do nosso camisa 9. E a estrela dele, o talento dele tem que prevalecer. Vamos encostar aqui. Já pede uma de calcanhar. E aí é na boa, é na boa. Tenta atirar. A marcação tá ligada. E o Vinícius Júnior entrou em campo, hein? Vini, malvadeza, já tá indo ali pro ataque. O Brasil segue na pressão. Vini, Vini, vai Vini. Posição legal do N11. O Vini tá... Ele não foi pra área, mano. Eu jurava que ele ia. Ele não quis ir. N11 tenta achar espaço. Rolou ela pra dentro da área. Capricha na batida. Sobra é brasileira. Gerson errou o passe. N11 recupera, mas não tem ninguém pra empurrar ela pro gol. Cara, bola aí parada pro Braza. Patrick de Paula no N11. Do N11 pro Neymar. Devolução boa com o Vini. Ó, o Vini. Ô, Vini. Cinco minutos de acréscimo. O Vini tava impedido nesse lance. Lançamento N11. Escapou da falta. Parou na bola. Parou nada. Pegou o N11. Vai tomar cartão vermelho. Era o último homem do jogo. Eu não acredito que esse juiz sequer deu cartão amarelo. Olha o N11. A gente dominou pra sair na cara do goleiro. Impressionante a arbitragem desse jogo. O Brasil tem a bola com o Neymar, hein. Pra empatar. Capricha Ney. Capricha Ney. Bateu na barreira. Vai ser escanteio. O goleiro sai de soco. Bola ainda não sai. O Brasil ainda tem outra chance. Capricha nela. Tem bola no Patrick de Paula. Outra falta pro Brasil. Seis minutos de acréscimo. Seis e meio. Já estourou o tempo. A gente tem outra possibilidade com o Neymar nessa falta sofrida pelo Gerson. Todo mundo com o Ney. Eu vou até ficar de longe, cara. Pra pegar um rebote. Neymar. Pregou. Goleiro. Impressionante. N11. Domina na sobra. Solta a bomba. Na trave. Na trave. Inacreditável. O Brasil voltar pra casa. Chutamos uma bola na trave. O goleiro fez um milagre na batida de falta do Neymar. A França vira. E o Brasil. O Brasil tá de volta. Ah, mano do céu. Que isso, cara. Na moral, velho. Na moral. Que reta final de jogo foi essa? Fazer o que, né? Só se a gente for disputar a Copa de 2030 pro N11 ter a chance e ter a possibilidade aí de passar o close. Aí ele tem 16 gols. A gente ficou com 15 nessa Copa. A Bélgica avançou. Portugal também. E a Nigéria surpreendeu a Holanda na prorrogação. E terminou a Copa do Mundo. A França foi a campeã. Ela nos venceu. E pelo menos aí a gente perdeu pro campeão, né? 2x0. Olha só. Primeira seleção africana da história. Chegar numa decisão de Copa. A Nigéria. E Portugal perdeu a disputa do terceiro lugar. 4x3 pra Bélgica. E a artilharia dessa Copa realmente ficou aí com 5 gols o Dansgaard. A gente ficou em segundo com 4. Poderíamos ter feito um golzinho. Aquela bola na trave. Mano, aquela bola na trave. O Brasil vai ficar falando disso 4 anos até a gente chegar na Copa de 2030. Se é que a gente vai chegar, né? Temos agora a disputa da final da Supercopa contra o Barcelona. Olha que taça linda. Valendo 2 jogos, hein? Será que a gente conquista e elimina o Barça novamente? Conquistamos a Copa do Rei em cima deles. Vou fazer o seguinte, cara. Vou deixar esse episódio, esse jogo, essa decisão da Supercopa pro próximo vídeo. A gente joga ele e decide o nosso futuro. Ou a gente volta pro futebol brasileiro. Ou a série para por aqui. A galera não tá curtindo muito o N11 no Real Madrid, né? As vios caíram bastante. Eu sempre movo o N11 pra onde vocês estão curtindo mais. E tudo indica que vocês querem que ele volte pro futebol brasileiro pra jogar num time gigante. Que tem condições de pagar o salário dele atualmente. Sendo sincero, é o Flamengo e o Palmeiras. Será que ele vai pra um dos dois? Mesmo sendo ídolo no Corinthians e pro Palmeiras? Que isso, hein? Sei não, hein? O que vocês acham? Comenta aí, tamo junto. E até a próxima, rapaziada. Vamos dar uma geral. Esse episódio foi curto. E aí Obrigado.